Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem de John Walker, o Agente Americano, o novíssimo Capitão América, apresentado na série Falcão e o Soldado Invernal. O Agente Americano surgiu na revista Capitão América nº 323, mas sua história de origem só seria contada na revista Capitão América nº 333 e expandida nas revistas Capitão América 354 e na revista US Agent Vol. 2 nº 2. John Walker era um patriota, que inspirado pelos feitos de seu irmão Mike Walker, um piloto de helicópteros de ataque, ingressou nas Forças Armadas, se transformando num fuzileiro dos Estados Unidos. O problema é que o nosso personagem era muito patriota, e não achava que era forte o suficiente para proteger o seu país e o seu povo. E assim, destinado a se transformar digno, ele ingressou em um experimento ultra-secreto do governo americano, o Power Broker, um projeto liderado pelo sádico-cientista Dr. Carl Marlos. O Power Broker foi uma das várias tentativas dos Estados Unidos da América de recriar o sucesso do Capitão América, desenvolvendo novos super-soldados, aprimorando sua força a níveis sobre-humanos. O problema é que metade das cobaias submetidas a esse processo acabava morrendo, ou ficava seriamente deformada. De qualquer forma, John Walker aceita participar do experimento, que incrivelmente é um sucesso, e o transforma para sempre o fuzileiro americano em um novíssimo super-soldado. Após atuar em algumas missões, Walker percebeu que talvez as suas novas habilidades seriam mais úteis aos Estados Unidos da América se ele deixasse as forças armadas para se transformar em um super-herói. E assim, criando um traje colorido, ele se transforma no super-patriota, um herói que lutaria pelo estilo de vida americano. Iniciando as suas ações heróicas, John começa a incitar a população a se revoltar contra o grande símbolo da América, o super-herói Steve Rogers, o Capitão América. De acordo com John, o herói estava mais velho a cada dia, mais lento, mais fraco e também não representava mais os ideais americanos e, por isso, a nação precisava de um novo símbolo que representasse a liberdade e a justiça, o super-patriota. Steve Rogers assiste a apresentação do herói, completamente surpreso com seu apoio popular, quando de repente vê um grupo de três homens armados aparecendo no palco, que utilizavam metralhadoras reais e também a máscara do Capitão América. O super-patriota entra em ação e, com extrema agilidade e perícia, consegue desarmar cada um daqueles homens, e, assim, consegue salvar o dia. Mais tarde, descobriríamos que esses homens eram, na realidade, aliados do super-patriota, uma equipe de sidekicks chamada os Bucks. Steve não gostou muito daquilo que viu e decidiu confrontar o super-patriota em uma conversa em um restaurante, dizendo ao herói duas coisas. Que jamais fizesse novamente espetáculos com pessoas armadas, pois alguém do público poderia se ferir com uma bala perdida. E, por fim, diz ao herói as seguintes palavras. Que se ele quer ser o novo rosto da América, ele primeiro deve provar o seu valor aos norte-americanos. Ao sair do restaurante, Steve é subitamente atacado pelos Bucks, mas nenhum daqueles capangas era páreo para o poder de um super-soldado de verdade. E, assim, sozinho, o Capitão América enfrenta os três personagens, conseguindo sair como vitorioso com uma extrema facilidade daquele confronto. Mas John fica com as palavras do Capitão América na cabeça e, continuando atrás de provar o seu valor, até finalmente ser convidado pela organização à Comissão das Atividades dos Super-Heróis para se tornar um novo Capitão América, quando Steve Rogers abandonou o manto do herói. Todo esse evento aconteceu quando o Caveira Vermelha utilizou as suas influências para acabar manipulando o Steve Rogers, fazendo com que o herói abandonasse o título de Capitão América, para substituir o Capitão América e dar andamento ao seu legado, como o personagem Bazuca, Sam Wilson, o Falcão, Nick Fury, o Agente Secreto e, por fim, John Walker. O Walker logo foi visto por todos como a escolha perfeita, pois ele tinha habilidades a níveis sobre-humanos, ele era jovem, não tinha nenhum problema psicológico e, por fim, também era um verdadeiro patriota. A Comissão oferece o manto ao Super-Patriota, que fica primeiro relutante, mas logo acaba aceitando a proposta, se transformando no novíssimo Capitão América. Com a mudança do status heróico do personagem, os parceiros de Walker também mudaram de codinome, passando a serem chamados de Battlestar, Leftwinger e Rightwinger. A vida do nosso herói rapidamente mudaria de ponta-cabeça, quando Leftwinger e Rightwinger revelassem a identidade do novo Capitão América para o mundo. Isso fez com que vilões liderassem uma ofensiva contra a família de Walker, que ficou exposta e, rapidamente, foi assassinada por um grupo de criminosos identificados como os Watch Dogs. Furioso, o novo Capitão América vai atrás dos seus antigos aliados, em busca de vingança, por terem revelado a sua identidade, e consegue com extrema facilidade capturar os dois personagens. Extremamente sádico, o novo Capitão América coloca explosivos em volta dos dois personagens e acende o pavio, fazendo com que os dois ficassem em um estado de vida ou morte, conseguindo ainda sobreviver a uma intensa e poderosíssima explosão. Depois, o novo Capitão América ainda ajudaria Steve Rogers a finalmente derrotar o Caveira Vermelha, quando o nosso herói de hoje conseguisse perceber que toda a comissão estava na realidade sendo manipulada pelo estranho e poderoso supervilão. Entretanto, por atuar com uma extrema violência, ele logo foi considerado indigno de usar o manto do Capitão América, que logo retornaria para seu antigo dono, Steve Rogers, que voltaria a atuar como o grande símbolo americano. Após perder o manto do Capitão, Walker receberia uma nova identidade e continuaria atuando a mando da comissão, dessa vez obtendo um título heróico de agente americano, recebendo como emissão a tarefa de vigiar as ações da equipe heróica conhecida como os Vingadores da Costa Oeste, equipe que contava com personagens extremamente poderosos, como o Wanda Maximoff e o Visão Branco. De início, os heróis duvidaram das reais motivações do agente americano, mas logo foram convencidos pelas suas atuações em combate, e o nosso herói de hoje se transformou num dos membros mais valiosos da equipe. Extremamente violento com criminosos, o agente americano é uma mistura do justiceiro com o Capitão América, sendo o herói que não possui os valores que tornam Steve Rogers digno de levantar o Mjolnir. Por conta de ter uma tendência para a violência, essa versão do Capitão América possui uma pistola acoplada em seu toldre, como podemos ver em uma cena da série, algo que o Capitão América dificilmente faz, somente em momentos de guerra, como ele fez na invasão Chitauri durante o ataque ao aeroporto-aviões da SHIELD, e também quando ele fez na Segunda Guerra Mundial, no filme Capitão América de 2011. Sendo o Vingador que aparece em diferentes formações da equipe, o agente americano possui algumas habilidades especiais, como força e resistência sobre humanos, além de possuir reflexos e agilidades aprimoradas, e também dominar diversos idiomas. Aparecendo em algumas mídias, John Walker, o agente americano, está presente como o novo Capitão América na série Falcão e o Soldado Infernal do Disney+, interpretado pelo ator Wyatt Hustle. Mas e você, jovem herói, você é um fã do Patriota, o agente americano? Se você gostou desse vídeo, clica no like! E pra você não perder nada sobre Falcão e o Soldado Infernal, se inscreve aqui embaixo no Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Obrigado por ter assistido até aqui, e a gente se vê na próxima! Um dupla H pra você! He unescatplash! 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 Obrigado.